Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeos usadinhos da semana, espero que vocês gostem, vamos lá. Essa semana eu usei esse hidratante aqui, que é o Velvet Premium da Eudora. Eu já falei bastante desse hidratante pra vocês, é um hidratante que fixa bem na minha pele, ele é bem versátil pra combinar com outros perfumes. E eu usei ele com esse perfuminho aqui, ele chegou na coleção faz pouco tempo, que é o 214 Violeta e Sândalo. Não trouxe ele no vídeo de comprinhas, porque ele não tinha chegado pra mim ainda. Ele tem um cheiro de couro na saída, bem assustador, que me remete a pomada e pó gloss, mas depois ele fica um floral bem sofisticado. Eu não sei se eu compraria de novo, porque assim, eu não gosto desses perfumes, que a saída de um jeito, depois ele encaminha pra outro cheiro, sabe? Embora seja um perfume sofisticado e gostoso, eu acho que essa nota de saída não me agrada tanto. Embora ela fique aí uns 10 minutinhos só. Não sei se eu compraria de novo, porque eu tenho que esperar o perfume evoluir pra ele ficar bom, pra eu gostar do cheiro. Então, isso me desagrada um pouco. Usei também o Mykonos Day da Marrogane. Esse cheiro é bem praiano, bem gostoso, bem litorâneo, assim, é pra usar no calor mesmo. E ele tem uma nota de sal, na minha opinião, mas ele hidrata bem a pele. E junto com ele, eu combinei o Dona da La Rive, uma delícia. Esse perfume, pra mim, tem cheiro de mousse de limão, ele é contra, tipo, do light blue, né? O meu tá bem usadinho, eu tenho outro aqui, é o único perfume que eu tenho backup, tá? Não sou de fazer backup, mas como o meu tava acabando, eu acabei comprando outro. Normalmente, eu faço isso. Perfume que eu gosto, tá acabando, eu vou e compro outro. Se eu quiser, realmente, ter ele na coleção. Aí, eu fiz combinação o Lily, tradicional, de Oboticário. Combinei ele com o meu novo chegadinho aqui, meu querido. Que eu tava louca pra conhecer. Que é o Mijor. Gente, esse perfume, ele é frutado, ele é cítrico, ele tem um adocicado muito gostoso. Não é um perfume doce, enjoativo. Ele é um perfume cítrico, que depois ele fica floral e com esse fundinho adocicado, tá? Eu sinto aqui uma tangerina, uma laranja bem presente. Ele é um perfume bem de princesa mesmo, bem sofisticado. E a combinação dos dois deu super certo. Gostei bastante. Eu acho que ele é um perfume também que combina com o Velvet Premium. Usei também o meu Obsessão por Baunilha. O meu tá quase acabando. Quer dizer, eu acho que eu não consigo nem retirar mais nada aqui, porque o pump dele estragou. Então, assim, já era. Talvez eu consiga fazer um vídeo de acabadinhos aí pra vocês. Junto com ele, eu usei o meu Biografia Assinatura. Olha o tanto que eu já usei esse perfume, gente. Ele fixa bem, projeta bem na minha pele. É uma delicinha. Ele lembra muito o Woman de Ralph Lauren. É um perfume chique, sofisticado. Ao mesmo tempo, amendoado, com fundo adocicado. Bem gostoso mesmo. E eu amo demais esse perfume. É uma delícia. Usei também o LZ Nui, de O Boticário. Uma delícia esse hidratante acetinado. Gostoso. Que tem cheiro de biscoito. Bem doce mesmo. Fiz a combinação dele com o 214 Golden Gardenia. Muita gente tá pedindo pra eu comparar esse perfume com o Lanterdi. Vou ver se eu faço um vídeo pra vocês. Deixem aí nos comentários se vocês querem ver esse vídeo. Ele é bem gostoso. Bem gostoso. Mas pra mim, gente, ele não parece tanto com o Lanterdi. Eu achei ele mais parecido com o Scandal. Scandal à Paris. Achei ele bem parecido com o Scandal à Paris. E a combinação dos dois deu muito certo. Usei também de duplinha o hidratante da Vibrandt. De milkshake de morango. Delícia demais. Tem cheiro de danoninho. Muito gostoso. E usei ele com o meu splash de milkshake de morango. Esse splash eu já usei muito. Ele fixa umas quatro horas na pele. E tem muito cheiro mesmo de hidratante. Muito cheiro de danoninho. Sorvete de morango. Ele é realmente muito gostoso. Ah, e deixa eu ver o que eu fiz de combinação aqui. Lembrei. Usei o meu Eudora Chic. Que é só uma loçãozinha perfumada. Frutado. Gostoso. Assim, levemente floral. Não gosto muito desse hidratante. Mas colocar ele pra uso, né? Usei ele junto com o N tradicional. E deu super certo. Os dois tem essa pegada frutada. Floral. Bem gostoso. E acabou dando certo a combinação dos dois. Usei também uma combinação que eu vi no canal da Letícia Furman. Que foi o Paixão Framboesa Negra com Hibisco. Eu confesso que eu não gosto muito desse hidratante. Mas nessa combinação, gente, deu tão certo que eu acho que eu vou voltar a gostar de novo desse hidratante. Deu muito certo a combinação. Foi esse hidratante do Framboesa Negra com Hibisco. Que ele tem cheiro mesmo de framboesa. Com um toquezinho do Hibisco. Com um Luna Absoluta. Deu muito certo, gente. Esse perfume é uma mistura do Lanou e Tresor com o La Vie Bela. A saída dele parece com o Lanou e Tresor. Depois ele vai ficando com um toque do La Vie Bela. Esse perfume pra mim é uma confusão. Uma incógnita. Mas ele é muito gostoso. E a combinação dos dois deu muito certo. Usei também de duplinha o meu baunilha com cereja da linha Paixão. Pra mim ele é um frutado bem comum. Eu sinto como se fosse frutinhas com fundo de baunilha, sabe? Eu não consigo identificar cereja tão presente nesse hidratante, não. Aí eu combinei ele com o meu splash de melancia da Vibrandity. Olha isso, gente. Já usei dois dias seguidos. Ele é uma delícia. É uma melancia mais cremosa, mais docinha. Não é tão aquática, sabe? Então, assim, fica um cheiro delicioso. E usei também de duplinha o meu hidratante da linha Cuide-se Bem, o Delete Delight. O meu já desceu bastante. Ele tava deitado, mas ele tá por aqui. Ele é muito gostoso. Eu amo demais esse hidratante. E, assim, com certeza eu compraria de novo. Com o splash. Olha o tanto que eu já usei desse splash, gente. Uma delícia, uma delícia, uma delícia mesmo. Muito gostoso. Eu amo demais. E, por último, eu usei o Cedíssimo também da Eudora, que já tá bem usadinho. Eu usei ele com o La Vittorie. É um perfume que não fixa muito bem na minha pele, mas como ele tá aqui, né, gente, eu vou usar. Então, esses foram os usadinhos da semana. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.